Hum, os famosos são como os nossos avós, nossos papais, pois é, a gente um dia vai terminar a vida e espero que seja num lugar legal. Vários artistas terminaram ou estão terminando os seus dias longe da família, alguns na casa dos artistas do Rio de Janeiro. Você sabe quem são? Confira, mas curte, comenta, bloco social, começando. Oi, gente, vamos começar a lista pelo ator Armando Garcia. Com grandes passagens no teatro, Armando também esteve em novelas como Carinhoso, Estúpido Cupido, mas a paixão mesmo dele era os palcos. Não gosto muito de televisão, eu gosto de teatro, me chama pro teatro que eu vou. Não, não tem um texto melhor que outro. Existe muito amor à profissão. O ator, que foi morar no Retiro em setembro de 2013, conseguiu vaga no local por intermédio da amiga Rosa Maria Murtinho, a atriz com quem contracenou em muitas peças de teatro. E ele tá lá pra ser feliz porque diz que estar lá no Retiro dos Artistas é um lugar onde ele se sente amado pelos amigos. A nossa lista chega a um grande jornalista brasileiro, principalmente quem viveu nos anos 1970 e 80 lembra dele, o Berto Filho. Famoso apresentador de programas como o Jornal Nacional, Jornal Hoje, Fantástico, na TV Globo, ele passou por outras emissoras. Berto terminou sua vida sendo acolhido no Retiro dos Artistas. Deixou a TV Globo em 2008. Além disso, processou a Rede TV pela falta de pagamentos referente aos meses que trabalhou na transição entre a Manchete e a nova emissora. O jornalista morreu em 12 de março de 2016, aos 75 anos, em decorrência de um câncer na garganta que se espalhou pelo cérebro. Mas muita gente lembra dele com saudade. Com saudade é o que muita gente com certeza deve ter da atriz e cantora Edith de Castro. Ela ficou super conhecida principalmente nos anos 1970 e 80. Era uma verdadeira febre. Ela era uma das frenéticas. A cantora e a atriz foi morar no Retiro dos Artistas em 2011, após descobrir que sofria de Alzheimer. Ela, que atuou em novelas como Rock Santeiro, Cabocla, Cinha Moça, entre várias outras, morreu em 15 de janeiro de 2019, aos 72 anos, por falência múltipla dos órgãos. Mas até hoje, muita gente tem saudade de abrir as asas e curtir a festa. Nossa lista chega a outra grande atriz que também foi um símbolo dos anos 1970 e 80, Maria Lúcia Dau. Uma das atuais moradoras do Retiro dos Artistas, a atriz Maria Lúcia Dau, que hoje está com mais de 80 anos de idade, esteve em diversas novelas, grandes sucessos da TV brasileira. O Espigão, Gabriela, Espelho Mágico, Dancing Days, um dos maiores sucessos da história da TV brasileira, Bambolê, Olho por Olho e Salsa e Merengue, sendo um dos últimos trabalhos que ela fez na TV brasileira. Mas muita gente não esqueceu dela quando ela atuou em Aquele Beijo, novela de 2011, que era um dos seus grandes sucessos. Vamos que a lista segue e a gente chega a outro grande ator, outro grande nome da TV e do rádio brasileiro. Veterano Paulo César Pereio, atualmente com mais de 80 anos, vive desde março de 2020 no Retiro dos Artistas. Em entrevista ao Jornal Extra, o profissional disse que a ida para o abrigo foi somente uma maneira de se salvar em virtude da pandemia do novo coronavírus. Estou aqui desde o começo da pandemia, dessa crise do coronavírus. Achei que vir para cá seria uma maneira de me salvar, para sobreviver. Tenho um apartamento em São Paulo, trabalhei bastante, mas agora quero estar do lado dos meus amigos. Vale lembrar que o Paulo César tem um parentesco com Cissa Guimarães. Desse cara, com certeza você não esquece. O Rui Rezende, o eterno professor Astromar, o lobisomem de Roque Santeiro. Rui Rezende voltou às telinhas da TV Globo recentemente. Ele esteve na novela Um Lugar ao Sol, ao lado de Marieta Severo e Cauã Raymond, um grande além. O Rui está com mais de 83 anos e ele voltou à mídia em 2019, quando se mudou para o Retiro dos Artistas. Para ele, é um lugar onde ele pode descansar próximo dos amigos. Quero ser muito feliz, declarou em um vídeo postado nas redes sociais do Retiro dos Artistas. Ele, Rui, com certeza é um dos atores mais queridos da TV brasileira. Sérgio Noronha, quando atuava na Globo, na Band, também era muito querido. Famoso cronista esportivo, passou por vários veículos de comunicação e os últimos anos de sua vida foi lá no Retiro dos Artistas. Com dificuldades financeiras, sofrendo com o mal de Alzheimer, Noronha foi levado ao local pelo amigo e ex-companheiro de trabalho, Arnaldo César Coelho, que pediu ajuda pessoalmente ao presidente da instituição, o Sterpane Sessian. Eu encontrei um pedreiro, fiz uma casa nova para ele, ar-condicionado, geladeira, não sei o quê. Botei tudo. Deu R$ 1.500,00 por mês, explicou Arnaldo Awol. O jornalista, o Sérgio Noronha, faleceu em 2020, aos 87 anos. Quem também passou uma temporada no Retiro dos Artistas foi Dona Jura, de Ucrone, digo, a atriz Solange Couto. Ela viveu um tempo ao lado da mãe, lá no Retiro, tinha uma profissão. E muita gente questionou, como assim você morando no Retiro dos Artistas? Ela falou que estava atuando no multishow e que queria estar perto da mãe para viver os seus últimos dias. Solange, depois do falecimento da mãe, casou e retornou ao Recife, onde mora até hoje. Mas ela diz, estar no Retiro dos Artistas não quer dizer que você está abandonado, falido, lascado, desempregado. É um lugar onde as pessoas encontram os amigos e a felicidade. E assim a mãe da Solange descansou em paz. Talvez você não conheça, não tenha ouvido falar sobre o Telmo de Avelar. Mas ele foi um dos pioneiros, atores e dubladores do Brasil. Fez vários personagens, mas o que marcou mesmo sua carreira foi o pateta da Disney aqui no Brasil. Ele participou de novelas também, como Irmãos Coragem, Nina, Pai Herói, várias séries e programas. O profissional, que era brilhante, admirado por muita gente, passou seus últimos tempos no Retiro dos Artistas. Morreu em 9 de janeiro de 2017, aos 93 anos de idade. Aí dá pra ver como as pessoas são bem tratadas no Retiro dos Artistas. Pra encerrar nessa lista, um dos maiores atores, recordistas de novelas. Bom, ninguém menos que Cláudio Corrêa e Castro. Passou por muitos momentos difíceis no fim de sua vida. Em 2003, o ator, com então 75 anos, havia acabado de passar por um episódio muito traumático. A separação da então esposa Miriam, com quem viveu 20 anos e teve dois filhos. Entre outras coisas, ele precisou deixar sua luxuosa casa do bairro de São Francisco, em Niterói, no Rio, e foi pra casa dos artistas. Tinha problemas pessoais graves e não tinha para onde ir. Precisava estar num lugar como o Retiro, onde eu não gastasse nada e cuidassem bem de mim. Ele partiu, mas deixou muita saudade aqui pra gente. E aí, gostou do vídeo? Segue o bloco social, segue Raibloom, eu, nas redes sociais, também tô lá esperando por você. Que outros artistas ficaram faltando? Que vídeo a gente pode fazer aqui no nosso bloco social? Tchau, tchau!